Eu assisti Gladiador e meus amigos, que filme incrível. Assisti na sexta-feira, se não me engano, e estou fazendo esse vídeo aqui para vocês para contar a minha opinião sobre o filme e, claro, esse vídeo aqui vai ter spoilers. E temos que deixar claro o destaque para os personagens principais, que são aqui Denzel Washington, que arrebenta no filme, é destaque, onde ele aparece, ele puxa para ele a cena. Temos aqui Paul Maskell, incrível, um ator fantástico, o próprio Denzel Washington já elogiou ele, que o autor entrega muito no personagem dele. E, claro, nosso clássico Pedro Pascal também, que manda muito bem e entrega muito no personagem. Eu gostei da história do longa porque ela não elimina tudo o que aconteceu na primeiro filme lá em Gladiador, nos anos 2000, com Russell Crowe. Ela traz uma continuação muito boa, muito tranquila, é fácil de se estabelecer nessa continuação e não estraga o que foi o primeiro filme. Você não vai ter nenhuma alteração na história, você não vai ter nenhuma correção na história. Ele segue como terminou e segue na história do filho, daquele filho, daquela criança, o Aurelius, em relação ao pai dele, que foi o Maximus X, daquele do Russell Crowe, o personagem. Então, ele segue, além da história daquela criança, ele agora, em outra cidade, em outro local, cresceu longe da família, para não ser morto também, por Roma. Então, agora ele cresceu por fora e está ali se tornando um lutador, um guerreiro, um líder, nato como ele é. E Pedro Pascal é o general de Roma, é o general da Roma que hoje está em decadência. Os imperadores são uns babacas, eles são um lixo como pessoa, seres humanos que deixam a população na fome e querem guerra, eles querem conquistar tudo e todos, querem a guerra acima de tudo e que deixem para o seu sítio, o povo, que a guerra alimente eles. Então, eles não se importam com o povo. Clássico dos imperadores, nos filmes, que são imperadores muito ruins e tal, enquanto os imperadores que aconteceu lá no primeiro filme, que foi morto pelo próprio filho, eu esqueci o nome dele agora, mas o imperador Marcos Aurelius, se não me engano agora o nome dele, ele era um que se preocupava com o povo, de acordo com o filme. E aqui os imperadores são um lixo e o general, ele quer retirar os imperadores dali, ele não quer mais fazer uma matança na população, ele quer ajudar o povo. Ele tem o seu exército que apoia ele, que são fiéis a ele, são mais de 5 mil homens, e ele tenta, com o plano dele, para tirar os imperadores do governo através do seu exército também. E claro, no filme, acaba que não está dando certo e não deu certo no filme, né? Essa guerra entre eles, porque eles são descobertos por um homem que rouba a cena no filme, que eu achei incrível como ele atua muito bem, que é a Denzel Washington. Aqui nesse filme, Denzel Washington trabalha de uma forma incrível, porque ele retrata a busca por poder. Ele quer estar no poder, ele quer crescer, quer tomar roma para ele, então ele vai manipulando todo mundo, ele vai manipulando quem ele quer, quem ele deseja, para poder chegar nesse poder. E ele, que cagueta, vamos dizer assim, é o X9 da parada, que conta para os imperadores que o general e a esposa dele estavam tentando tramar uma queda dos imperadores, tramar uma traição contra a roma, contra os imperadores. Então ele faz isso para poder, para poder ficar mais próximo dos imperadores e para poder ter aquele poder. Então, cara, e Denzel Washington, nesse filme aqui, em cada cena que ele aparece, ele rouba a cena. É incrível. Não tem como. Você coloca Denzel Washington no filme e você esqueça se você é o protagonista, se você é o personagem principal. Infelizmente, ou felizmente, você não vai se destaque na cena. Se Denzel Washington está presente na cena com você, esqueça que você não é importante. E infelizmente é isso. Na cena que ele atua com o Paul Meskel, é gritante a diferença de atuação. O cara manda muito bem Denzel Washington. E o filme é sustentado por eles três. Claro, tem outros personagens também ali presentes, mas o core do filme, a sustentação do filme, durante ele completo, é eles três. É incrível como eles conseguem entregar muito bem no papel. É uma equipe fantástica esse filme, que escolheu muito bem os atores. Eu acho incrível como o Paul Meskel atua muito bem. Pedro Pascoal atua muito bem, Denzel Washington atua muito bem. E, cara, cena boa atrás de cena boa. Incrível a atuação. Mas é claro que é gritante como o Denzel Washington se destaca, mesmo estando atuando entre os dois aqui presentes. Denzel Washington se destaca de uma maneira incrível, incrível. E nesse filme aqui, sendo uma sequência do primeiro, contando a história agora daquela criança, poucas vezes é mencionado. Algumas cenas é mostrado um flashback de como era o Maximo, né? Então, o filme não tenta tirar o que aconteceu no final. Como eu falei, o primeiro filme é fechadinho, é completo, você não precisa se preocupar. Ele não estraga o primeiro filme, não estraga a história, não estraga nada. Ele segue sendo uma história exclusiva, fechadinha. Ali, talvez, um pouquinho no final, não seja um pouquinho mais aberto, mas a história se conclui. Então, você não tem preocupação de ser um filme que vai levar pra outro filme, entendeu? Ah, vai ter... não terminou, não finalizou, vai acontecer um terceiro filme. Não, não existe isso. Até porque não sabemos se vai ter um terceiro filme dessa franquia. Mas, é um filme fechadinho, ele começa num ponto e vai terminar ali. A história dele se conclui, você não precisa se preocupar com nada além disso. E temos que dizer também que o filme tá sendo um sucesso na bilheteria. Uma história começa, uma história muito boa, que surpreendeu muitas pessoas que... Várias pessoas no comentário também, na página do Instagram, falando assim, putz, vão estragar agora, um filme que não precisava de sequência. E eu confesso, eu tava com medo desse gladiador ser um fracasso, por quê? Porque é um filme, no primeiro filme, com o Russell Crowe, fechadinho, incrível, uma história comovente, emocionante, que se conclui de uma maneira fenomenal. Ter uma sequência? Putz, aí... Não mexe com quem tá bom, não mexe com quem tá quieto, esqueça, pô. Mas não, decidiram fazer o filme, então eu já fiquei com o pé atrás. Putz, será que vai dar certo? Mas, meus amigos, quando você vai no cinema e assiste Gladiador, você percebe que, cara, tem história pra ser contada. Muito bem como fizeram. Não estragaram o primeiro filme e entregaram uma história de qualidade. Um roteiro muito bom, personagens incríveis. É excelente o filme, excelente, só tem elogios pra ele. Então, tira esse medo de você, não se preocupe, que não vai estragar a sua experiência do primeiro filme. Vai ser muito bom pra você. Eu recomendo muito que você veja no cinema. E como eu falei, o filme tá sendo um sucesso de bilheteria. No mercado internacional, ele fez 87 milhões de dólares nos seus primeiros 5 dias de exibição. E essa é a maior estreia internacional de um filme dirigido por Roger Scott. É fenomenal o que tá acontecendo com esse filme, porque é incrível. E eu tô vendo pouca gente falar sobre ele. Então, cara, recomendo muito. Veja esse filme no cinema. É uma experiência muito legal, é muito bom o filme. É coisa assim, muito bem escrita a história. A história é muito boa. Você se sente ali no filme. E, cara, como eu falei e repito, não tem como dizer isso. Denzel Washington arrebenta demais esse filme. Você vai... Cara, atuação incrível. Ele demonstra porque ele é um ator fenomenal, porque ele tá aí, anos e anos, fazendo só filme bom. Então, se ele tá no filme, garantido. O filme vai ser bom. E minha nota pra esse filme é 10 de 10. Eu gostei demais e eu recomendo muito que você veja. Mas aí, você gostou do filme? Curtiu ou não curtiu? Comenta aí no canal, se você acha que curte o vídeo e me segue aqui. Tchau.